Era uma vez uma menina que não falava. A família procurou por ajuda e encontrou uma psicóloga que ao diagnosticar o quadro clínico da paciente com o mutismo seletivo, ela também conheceu uma psiquiatra. E juntas, iniciaram uma jornada de trazer a voz da menina que não falava e de tantas outras crianças. A menina que não falava superou o mutismo seletivo. E juntas, elas prometeram que devolveriam a infância a tantas outras crianças que não falam. Assim, nasceu a Abramute, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, que trabalha constantemente conscientizando publicamente a sociedade sobre o mutismo seletivo, trazendo informações sobre esse transtorno tão negligenciado. É dirigida pela psicóloga clínica Francilene Torraca e pela psiquiatra Natasha Gannen. A Abramute tem vários projetos que visam auxiliar a pais, profissionais terapeutas, médicos e educadores a entenderem sobre o mutismo seletivo e darem a melhor condução no manejo diário com essas crianças que não falam. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que emudece crianças em situações onde há expectativa da fala. Normalmente manifesta-se em situações sociais como escola, parquinhos, festas familiares e de amigos. As crianças falam com seus pais, mas normalmente não falam com amigos e familiares, somente em casa, com seus pais e irmãos. A Abramute tem trabalhado por políticas públicas e trazendo para congressos médicos e de psicologia, conversando com educadores, oportunizando informações consistentes sobre o mutismo seletivo. Temos leis aprovadas para garantir a visibilidade, o diagnóstico precoce e material informativo. Temos apresentações em congressos e programas de TV para informar a sociedade sobre o transtorno. Nossa jornada, que acontece uma vez no ano, em outubro, mês de conscientização do MS, é o maior evento de mutismo seletivo no Brasil. Recebemos as maiores referências em mutismo seletivo no mundo, com palestras extremamente ricas, trazendo as informações e conhecimentos atualizados. Lançamos dois livros sobre a temática do mutismo seletivo, um conto infantil e um guia de orientação. Temos um curso chamado Superando o Mutismo Seletivo, onde toda a renda do curso é destinada para a manutenção da ONG e seus projetos. A SMA Selective Meetings and Association, a maior associação de mutismo seletivo no mundo, reconhece o trabalho das diretoras da Abramute e concederam a elas o Certificado de Coordenadoras Internacionais. Seguimos trabalhando para dar voz às nossas crianças e desenvolver suas infâncias. Abramute, libertando vozes, transformando vidas.